Postes e fios estão no lugar, mas as lâmpadas não existem. Aliás, existem somente na área que tem calçamento. E o pior de tudo é que é apenas essa rua do Planalto Tremembes. No talão de luz, valores diversos da taxa de iluminação pública. E mesmo com os talões pagos, esses moradores não gozam do direito de ter sua rua iluminada. Você vem aqui seis e meio, você vai ver. Ali a rua D tem luz, a rua A tem luz e a nossa aqui, a rua B, não tem luz. Se você filmar bem com o ar, um poste que tem com a luz, é porque o dono comprou e mandou botar. Aqui as lâmpadas que ficam acesas à noite é das casas? A casa que sai aqui, essa aqui do meu dia minha, é a que dá cada vizinho. Quando nós vamos dormir, eu mesmo te ligo. Aí pronto, fica tudo escuro. As constantes quedas de energia já danificaram diversos aparelhos de dona Sebastiana, que já não sabe mais o que fazer com tantos prejuízos. Queimou televisão, queimou geladeira, queimou rádio. Estão tudo aí queimados. Falta sempre energia aqui? Aqui toda hora ela tá faltando, tá dando circuito. Toda hora aqui. Na hora que a gente pensa... Esse menino aí, eu pensei que ele tinha desligado. Porque a outra eu desliguei, não sabe? A outra televisão, corri. Deu relâmpago, eu corri e desliguei. E ele não, tava brincando aí. Aí queimou a dele e aí queimou o rádio, que é o mesmo. Meu, tá aí, tá queimado aí. Estante, estante. Ontem mesmo, ela deu aqui um balaio de gato. Meia hora, voltou de novo. Quando foi doze e meia, ela faltou. Quando veio chegar, era mais ou menos de uma pra duas horas. Você não pode confiar, né? Não, de noite aqui eu não durmo, não. Você não pode nem confiar, né? Eu não. Já tô com medo da minha geladeira. Só se minha geladeira queimar, aí eles vão me dar outra. Porque eu já tô apagando ela. Fui tirar agora. Tentamos falar com a direção da empresa KV, responsável pela iluminação pública da cidade. Mas fomos informados de que nenhum funcionário pode dar entrevista caso a direção não se encontre na cidade. O que está acontecendo, onde o diretor está em Teresina.